Meu nome é Leandro dos Santos, eu sou consultor de vendas da Baralta Automóveis localizada aqui na cidade de São José e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o atendimento. A Baralta Automóveis hoje tem mais de 5 anos no mercado, tem duas lojas localizadas às margens da BR-101 aqui em São José, na Grande Florianópolis. Hoje a gente tem uma equipe de aproximadamente 10 pessoas dedicadas para o seu atendimento, você é nosso cliente, trabalhando com diversas marcas de veículos também, diversas categorias. Costumamos ter só veículos de procedência na nossa loja, a gente sempre buscando o melhor para os nossos clientes, assim oferecendo o mínimo que a gente poderia oferecer para você, um veículo de procedência. Além do nosso atendimento que é bem diferenciado no mercado. Hoje a Baralta Automóveis tem bons consultores, assim como eu, que proporcionam para os nossos clientes um atendimento muito diferente do mercado. Hoje a Baralta está proporcionando para os nossos clientes, com a parceria com os bancos, uma taxa de a partir de 0,69, né? Então, claro, sujeita a análise de crédito, né? E com uma carência de até 60 dias para pagar a primeira parcela. Então é uma oportunidade exclusiva, principalmente para esse momento que a gente está passando, você pode comprar seu carro novo e começar a pagar daqui a 60 dias. Então daqui a 60 dias você pode começar a pagar a primeira parcela do seu veículo. Eu tenho uma oferta especial para vocês. Esse mês de abril, você cliente que vim falar comigo, Leandro dos Santos, consultor de vendas aqui da Baralta Automóveis, você que adquiriu seu carro comigo, eu lhe darei um tanque cheio. Pois é, você vai sair daqui com o tanque cheio. Você vai sair com o seu carro de tanque cheio. Então vem até a Baralta, me procure Leandro dos Santos e eu vou dar esse presente especial para você.